Fala galera, beleza? Então, mano, galera, ó, 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 calma, não, 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 já para, suspense, beleza, bom, vocês perceberam que o canal anda um pouquinho sem vídeo, quase sem nada, por que, você me pergunta, por que? Não é, não é, cara, eu gosto de editar, eu gosto de gravar, aqui eu não tô de saco cheio, sinceramente, eu não tô muito afim, não, mas, porém, tudo todavia, eu, música animada agora, não, não, foco, 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 eu tô começando a assistir muita live stream, e eu tô gostando de fazer live stream, então, é o seguinte, mano, lembrando que, pausa, pausa no vídeo, pausa no vídeo, pausa no vídeo, anúncio, vai, anúncio, bom, lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pela CraftJord, mano, o servidor de captions, ele é bem legal, Eu vou até abrir uma caixa pra vocês daqui a pouco, pra vocês darem uma olhada, então, quem quiser entrar no servidor, o IP tá aqui na descrição, tudo mais, blá, 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 entra aí, quem entrar, mano, vamos fazer uma coisinha legal, pra eu saber que você entrou no servidor, todo mundo entra no servidor, digita pinto no chat, é, digita pinto, só pra eu saber que é vocês, ninguém vai entender nada, mas, eu e vocês que estão assistindo o vídeo, vamos entender, então, a gente vai saber quem que veio pelo vídeo e quem não viu, beleza, todos os lados do servidor, tá aqui na descrição, é da 1.8 até 1.12, se eu não me engano, vou dar 1.8 até lá, mas, é pirata original, cara, muito bom o servidor, de verdade, tem, tipo, até um sistema de você, tipo, ganhar coisas diárias, digitando barra calendário, tipo, mas chega de anúncio, beleza, bora. Ok, galera, então eu vou abrindo essas caixas que eu vou falando, bom, é, uma coisa que eu percebi ultimamente, que eu tô muito afim de fazer, cara, é abrir, é fazer o que? Live streams, cara, eu tô muito afim de, tipo, abrir uma live no YouTube do nada, assim, jogar Minecraft, ou, tipo, abrir uma live na Twitch, tipo, do nada, jogar com um jogo muito aleatório, tá ligado, com os meus amigos, ou até sozinho, que eu acho que é uma coisa bem legal, então, tipo, primeiro que, ó, eu vou tá deixando o link aqui das lives do canal, que é um link automático, sempre funciona, mas se você for inscrito e tiver ativado o sininho, ou até só se for inscrito, ele ativa, ele mostra, pra você notificação, tenta dar um like aqui nesse vídeo, ou ativar o sininho do canal, que aparece pra você, beleza? E é assim que você vai ficar mais ciente das lives. Na Twitch é um pouco diferente, que o link também vai tá aqui na descrição, bom, você vai entrar lá, vai ter um, você vai criar sua conta, obviamente, coisa mais fácil do mundo, todo mundo tem isso, né, você sabe criar uma conta, você criou no YouTube, sabe criar na Twitch, e vai ter lá o meu canalzinho, vai ter uma botão de seguir, é um coraçãozinho, é totalmente gratuito, você clica lá, e você vai tá seguindo o canal, e sempre que tiver, se você tiver aplicativo no celular, é claro, sempre que eu abrir uma live, vai aparecer uma notificação, e a parte boa, que não tem no YouTube, mas tem lá, é que nunca, mas nunca, nunca, nunca a notificação lá, e é uma coisa bem boa, tipo, você pode assistir a live de graça, quando você quiser, é só eu tá ao vivo, cara, e é uma coisa que eu recomendo muito, porque vai ser bem mais legal, e tipo, eu vou tá dando uma diminuição na frequência de vídeos no canal, eu vou tá mais focando no lives, porque é o que eu tô gostando de fazer ultimamente, cara, então sei lá, cara, fica a dica aí, mano, se você tiver interessado, mano, assiste a live do canal, mas galera, esse vídeo é um vídeo meu curto mesmo, eu sei, tipo, nossa, que vídeo curto, já posta vídeo curto, agora posta um minúsculo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, calma, 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 por favor, calma, é por causa que eu queria avisar pra vocês, Ah, é, lembrando que hoje vai ter uma livezinha, se é que já não tem, né, se não tem hoje, tem amanhã, mano, relaxa, fica de olhinho no canal, que eu vou fazer muita livezinha de Minecraft, eu acho que o meu link tá aqui comigo, ganha um print pra vocês aí, mano, é a noite, galera, e, 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 vira patrocinador do canal, link na descrição, eu vou te amar tanto, nossa, gomenada, galera, o Maurício tá na calma o tempo todo, ele não falou, bosta, meu, só ficou esperando, então Maurício, dá um oizinho aí. Oi, galera, eu sou aí, galera, eu sou aí, não, 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 e que se abençoe, blá, 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 e tchau.